Tá? Decide interromper apoio a pautas identitárias, empresa fabricante de prêmios agrícolas e automotas dizendo que com isso dá importância ao interesse dos seus consumidores. Impressiona, porque assim, né, quem consome produto da John Deere é literalmente o agro, né? Me assusta uma empresa como a John Deere ficar entrando nesse tema, assim, ah, olha, eu tô agora, o sujeito é um agricultor, né, no interior do Wyoming ou, sei lá, em Goiás, aí a empresa, olha, fique tranquilo, tá, nós empregamos agora um travesti aqui no setor de engenharia, aí o cara, ah, sai daqui, pof, né? Que coisa de retardado, que surto coletivo. Só que, aqui no Brasil, né, eu tô pra ver, por favor, achem aí, dê um Google, achem pra mim essa frase de quem é, que o Brasil é o local onde as ideias velhas vêm pra morrer. Então a ideia ficou velha, ela vai pro Brasil, tá, assim, essa ideia desse surto identitário, e toda essa patacoada, tá velhinho, tá cansadinho, ela precisa ir pra algum lugar pra descansar, igual os elefantes, então os famosos sinistros de elefantes, os elefantes vão pra outro lugar pra morrer, elas vêm pro Brasil, então elas tão vindo, tão vindo pra cá, né, e nós, conforme essas ideias ruins passam, nossa, não, não, vem pra cá que a gente vai aturar. Que são esses programas identitários cada vez mais malucos, que eles se estabelecem, seja através de uma direita radical socialista de caráter woke progressista, que é, por exemplo, o PSOL, tá, seja através de uma esquerda que tá velha, como é o PT, que precisa de uma causa pra sobreviver, governo Lula, ou seja através, tá, daquilo que eu considero mais odioso, que é essa esquerda progressista festiva, que se diz liberal, e é liberal, tá, por isso que eu acho que é o seguinte, Renan, temos que disputar o termo liberal, não temos que disputar, dá pra eles o termo liberal, eles são liberais, eles são liberais econômicos, e são progressistas, eles querem que você consuma bastante, e que eles façam o seu filho ser um travesco, ou você ser um travesco eventualmente, eles vão lá e investem nisso, eles querem isso, eles querem isso, é a agenda desses caras, tá, e isso é onde a gente vê, né, recentemente, não sei se você tem aí, a Tabata estava comemorando efusivamente, que ela conseguiu uma cota de 20% das mulheres, eles querem uma comissão, 30% das vagas nos conselhos de administração de empresas públicas e mistas para as mulheres, ou seja, veja só, que enquanto as ideias estão morrendo no primeiro mundo, elas chegaram agora, chega sempre atrás, e a gente, opa, a gente nem vai aprender com o erro dos caras, me dá, me manda aí, me manda aí, aí tem essa patética, que essa é uma patética, essa, tá, pra gente mostrar aqui, ó, eu vou falar uma parada, tá, ela é uma pessoa que se vende como mais séria do que um Pablo Marçal, ela não é muito mais séria do que um Pablo Marçal, porque essa pataquada, isso é uma coisa ridícula, os caras que bancam a turma dela, e hoje vai sair a notícia que ela tem apoio de um monte de empresários zilhardários, no fundo não acreditam nisso, tá, e aí eles vão lá, ó, taca ali grana e taca ali apoio, e aí foda-se, então vamos ver esse imbecil falando, vamos lá, Pessoal, vim aqui pro corredor do Senado, pra compartilhar com vocês uma baita vitória, foi aprovado na CCJ, o nosso projeto que cria uma reserva de cadeiras, rotas, pra mulheres, nos conselhos de empresas públicas, e de economia mista, esse é um projeto que a gente apresentou faz um tempão, construído a muitas mãos, mulheres do Brasil, mulheres do mercado, só pra dar alguns exemplos, eu contei com grandes parceiros, com certeza, e fora, né, grandes parceiros é com você, tá, senador Alcolumbre, tivemos também a parceria da deputada Flávia Moraes, vou ficando por aqui, e esse projeto foi aprovado na CCJ, vai agora pro plenário do Senado, e depois, ó, é só a assinatura do presidente da república, tá mais do que comprovado, que com mulheres em posições de liderança, os resultados são melhores, não, não tá, não tá, não tá mais comprovado, você não tem isso mais comprovado, nada, isso é só um chavão, isso é só um chavão besta, não tem nada comprovado, então você acha que, é, a mulher tem uma condição inata, é, de administrar empresas melhor do que homem, é isso? Cuidado, é um caminho perigoso este, hein? Você acha, ô Tabata? É porque ela pode fazer, vamos dizer, a falácia da falsa causa, dizer assim, olha, grandes empresas apresentam mulheres no seu conselho, por conta de, sei lá, políticas de... Como por exemplo, o Nubank com a Anitta? Sim, e aí logo, elas apresentam grandes resultados, logo, entendeu, é uma falácia da falsa causa, que não foi isso que fez essa empresa ser grande, nem é isso que gera o desempenho dela, e ao mesmo tempo, ela ignora que empresas que não adotam esse tipo de política, colocam mulheres competentes no poder, e é onde dói, Elon Musk, né, a presidente da... Do Twitter. A CEO dos Twitter, a CEO da Tesla, e a CEO da SpaceX, são três mulheres, e ele não precisa ficar com essas pedidos, ele contratou mulheres capazes, um fascistoide, né, de acordo com eles, um fascistoide do Musk, que contratou mulheres, e botou mulheres assim, no comando das suas operações mais importantes, e vai bem. Agora, você vai atribuir cota, não bota... Não faça isso, outro dia quem fez, e teve que rever isso, foi o PT. O PT tava com um monte de cota ali, pra posições administrativas, e posições de... Eu falei, gente, vamos acabar com essa merda? E acabaram com isso. O próprio PT acabou com essa merda. Só que aqui, né, essas ideias começam a morrer lá fora, e aí elas vêm pra cá. E a pergunta, a pergunta que fica é o seguinte, tá? Por que a nossa elite é tão brega, é tão cafona, é tão ridícula, que ela precisa justamente, né, de ficar culpando, vamos dizer, os modismos progressistas, que tão saindo de moda lá fora, e trazer pra cá, só pra se sentir bem. Porque na prática, na prática, na prática, é uma galera que tá cagando pra isso. Vai na notícia, eu juro que eu te botou aí a notícia, eu dei RT no meu Twitter, a galera que você tá apoiando a Tabata Amaral, né? Tabata Amaral, aí é uma filhote, filhote lá dessa elite, e é mesmo, não adianta ficar fingindo que não é, né? Ela, não, eu não sou do Leman, eu não sou disso, isso aqui, não, eu entendi. Se a galera investe em você, tá com você em qualquer iniciativo que você faça, não tem nenhuma correlação, você defende as mesmas baboseiras, e não tem nenhuma relação. Tá aqui, ó. Luciano Huck participará de conselho estratégico da campanha de Tabata Amaral em São Paulo. Também fazem parte do núcleo, entre outros, economista Arminio Fraga, tem coisa mais liberal progressista do que Arminio Fraga. Produtor Kondzilla e Gabriel Chalito, honestamente, é mais pra dar tempero. O empresário Guilherme Leal, que é o grande empresário woke do Brasil, o cara da Natura, o maior investidor nessa merda, ou pelo menos era. A editora Marisa Moreira Salles, já é pegado o sobrenome, né? É, Moreira. Moreira Salles, grupo Unibanco Barra Itaú, ou seja, banqueiro. E o ex-chanceler é o Slafer, inclusive foi o meu professor na faculdade, que é um liberal progressista, um tucano, tá? O Hulk é o eterno sonho que a elite brasileira tem de ter um candidato liberal progressista popular. Então a elite tem esse sonho, tipo, ah, um dia teremos o nosso candidato liberal progressista profundamente popular, que vai ganhar os corações e mentes dos brasileiros. Sim, esse é o sonho dessa galera. Esse sonho vai se realizar? Veja, o Hulk nunca pegou em pesquisa nenhuma, então logo o Hulk toma umas porradinhas e ele se esconde. Então, não será o Hulk, mas eles torcem, então eles estão tentando ali atar, batar, corre daqui, corre dali. Eu acho muito perigoso, tá? Porque por mais que a elite nossa erre e não canse de errar, e a elite brasileira vive do erro, tá? é perigoso. Vai que um dia acolhe. Essas são pessoas, tá? Eu cito ali especialmente Moreira Salles e pego gente do universo do mercado financeiro brasileiro, são pessoas que querem copiar certas práticas americanas, mas não copia todas. Então eles querem copiar, assim, bota umas mulheres no conselho, bota aí, vamos botar aí umas políticas disso, disso, daquilo, tá? Porque eles vivem num mercado quase monopolista. O mercado... O que que é? Ah, as políticas americanas que não se tem feito vão cortar 30% das mulheres do serviço secreto por causa do que aconteceu com o Trump. É, porque não é a função ali, né, porra, nada contra, meu. Viram, a galera viu, virou meme lá, a questão das mulheres aí do serviço secreto, mas, terminando o raciocínio, a... Chama ela, a... Tá ali uma mulher do Moreira Salles, toda Faria Lima e toda a galera banqueira, galera dos bancões, aqui no Brasil, trabalham com um oligopório ultra corporativista que vive, vamos colocar aqui, tá, de explorar os brasileiros, eles são exploradores dos brasileiros, e se eu começo a falar isso, já tá subindo minha temperatura, meu sangue já começa a ferver, eu começo a lembrar que eu odeio banco. E esses caras que são um oligopório safado, vagabundo, filho da puta, né, eles funcionam da seguinte maneira, eles são tipo um coroné do ponto de vista político no Brasil, porque eles fecharam o mercado aqui, não deixam ninguém atuar, quando pintou esse negócio de Nubank, ficaram tudo tontos, tal, mercadinho fechado, tal, não corre risco, mas aí, né, na coisa, na pagelança coronelística deles ali, aí eles vão botar as mulheres, aí eles vão botar, sei lá, mulher negra trans, pá, olha como a gente é moderno, mas tudo bem, isso não importa muito, porque afinal de contas nós somos donos desse curral chamado Brasil, e aí pra parecer moderno, porque não são modernos, são, vamos dizer, sintoma do nosso atraso, aí eles tem política de diversidade, e aí bota aí a taba trama, e aí tá tudo bem, aí já já aparece que, né, uma Trajano, deve ser esses grupos de mulheres, não sei o que, mulheres na política, sempre tem essa Luísa Trajano, Luísa Trajano, que precisa ser lembrada como a mulher que fez campanha, fez lobby pra passar essa merda dessas taxações aí, e aí agora a gente fez uma proposta, uma parceria com a AliExpress ou com a Shopee? Com a AliExpress. Olha que legal, olha que gotoso, né? São os nossos modernos, né? É uma galera cabeça aberta, né? A galera tá, vamos dizer, em termos econômicos e tal, tá no século XIX, mas pelo menos, né, o oligopólio deles, ou o jogo de compra de apoio dentro do parlamento, ou no próprio poder executivo, fica mascarado com, né, com, olha, tem uma uma mulher cadeirante negra trans no meu conselho, e ela tá falando qualquer coisa, a gente finge que houve e o jogo que segue, tá? Essas ideias bosta, a gente vai ficar atuando por muito tempo aqui, a gente vai ficar atuando muito, enquanto que lá no primeiro, ou agora, essa vitória do Trump vai ser muito representativa, há uma espécie de torpor, há uma espécie de cansaço, e esse cansaço, que até eles que compraram essa merda já não tá aguentando mais, ele vai meio que cair de madura, aparentemente, ele não vai cair de maneira linear, porque as coisas quase nunca são lineares, se a tendência for de queda, vai ser assim, aí uma empresa viu assim, abriu a porteira, eu não preciso ter mais, meu concorrente não tá com mais, então eu tirei também, todo mundo vai tirar, todo mundo vai parar com essa merda, imagina assim, essa é a pergunta que eu faço, porque todo mundo ficou com aquele negócio do Elon Musk que eventualmente comprar a Disney, porque ele comprar a Disney significaria, pô, ele poderia ter, entrar na indústria do entretenimento, sem essa pataquada toda, e de fato, se alguém entrar nessa indústria do entretenimento sem baboseira woke, ia, mano, voar, 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 Top Gun, o que aconteceu com o Top Gun, é, mas aparentemente, né, é uma primeira começar, eu acho que não vai precisar de Elon Musk, nem nada, eu acho que a tendência é justamente você superar isso, isso ficar na história como uma grande maluquice, tô sendo otimista, pode ser que eu esteja sendo um pouco otimista, um pouco otimista, tá, o Orlando com certeza, o Orlando que escreve no Satoris, a Flarena, o universo woke, o capitalismo woke veio pra ficar, só que mesmo esse tipo de coisa, ele passa por ups and downs, subidas e descidas, e isso também tá num contexto em que, vamos dizer, aquilo que a gente chama de democracia liberal no ocidente, se mantém como uma premissa inalterada, mas isso já não é uma premissa, isso já não é uma premissa, a questão é que essa premissa já está sendo questionada, eu já comentei, tá, que essa direita, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, uma novíssima direita pintando, ela está questionando muitas dessas premissas, e aí quando você questiona a premissa, é porque a premissa já deixou de ser uma premissa, e ela, sabe, ela não é um axioma, é algo que você pode questionar, e que você pode alterar, e a partir do momento que isso começa a acontecer, as bases, para aquilo que a gente chama de capitalismo, ou que podem se alterar, e aí eu deixo, essa pergunta para o nosso grande Orlando, porque o Orlando estuda muito sobre isso, que é o que pode acontecer, esse jogo pode mudar. Sobre o tema que estava em discussão, primeiro, na tese do capitalismo woke, entendo que o novo regime de acumulação no centro do capitalismo tem três pilares, ideologia de gênero, ecologismo militante e multiculturalismo. Segundo, como a ideologia de gênero tornou-se central nos debates, primeiramente, pela amplitude do discurso queer, o embate woke ficou muito restrito às expressões de entendimento e educação que levava essa agenda da frente. Enquanto isso, a agenda ecológica ganhou tração no meio corporativo, tornando-se critério para acesso às melhores linhas de crédito junto aos bancos e conseguir licenciamento junto a burocracias. Quarto, a própria direita aderiu à ideia de multiculturalismo, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Basta pensar o partido conservador inglês, tendo um filho de imigrante como líder e a família dos ventes sendo declaradamente não branca. Em outros tempos, isso seria estranho ao seu público, mas já não é, pois o conservadorismo anglo-secção é liberal e está alinhado ao regime de acumulação de capital. E para finalizar o quinto ponto, por isso, acredito que mesmo com altos e baixos, resistências e disputas, a agenda woke está se aprofundando fortemente. entende? Fui a cor do Corlano, você pode até ter abalos aqui e ali, um up and down aqui, mas a tendência deles é uma tendência de aprofundamento, de enraizamento, o que é trágico. Volto a falar, para você conseguir romper com isso, cada vez mais me parece que a ordem liberal vai ter que ser no mínimo questionada em alguns dos seus elementos, no mínimo. Não estou falando que ninguém vai dar golpe de Estado, não, estou só falando que no outro dia eu tratei disso, certas premissas vão ter que ser trabalhadas. E é isso, vamos para os pimbas? Temos mais algum tema para tratar? Cara, temos react de Lula falando bobagem, mas você realmente quer ver isso? Não quero fazer react do Lula falando bobagem. Ah, então... Não quero, eu não gostaria de fazer. Vocês querem que eu reaja o Lula falando que... Cara, na verdade tem o último react do André Rizé que eu te mostrei, você quer? Você quer? Acho que não precisa, né? Tá bom. Mas assim, vocês querem react? Eu pedi, vamos bater 15 aí, eu tenho que compensar, o Arthur, fez um clube, cara. Um clube. Eu não aguento mais ter que cair. É em crise o programa, crise, crise no Eletário. Crise, é, ô Arthur, ô Arthur, vamos acordar. Você tá falando, ele tá lá malhando, velho. É, então, enquanto eu me preocupo, né? Enquanto isso, cara... Só que antigamente era tanto tempo ele metendo um monte de clube, né? Hoje ele não tá metendo nada, só tá o Whey Protein. o Whey Protein. Tá, 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 tá. Ah, galera... Então, ó, o pessoal tá morrendo, então vamos fazer o react, vai, boé. Vamos, react inútil do Lula, foda-se. Olha, assim, eu quero saber até quando o ato falho do Lula é perdoado, né? Como é que tá? Ah, Tabata já se pronunciou sobre isso? Não. Ô, Tabata, Tabata Amaral, você tava lá, né, lutando lá com mulheres no congresso, todas essas pataquadas lá, né, que muito dinheiro circula aí nesse tipo de agenda de besteirol, mas você não vai falar do Lula? Não vai falar de mais uma gafe do Lula, que o Lula se expressou mal? Ô, Tabata Amaral, cadê os movimentos feministas aí? Cadê as mulheres ativas e tal? Não rola? Assim, vou colocar aqui, né, eu não vou ficar sendo um cara guiado pela agenda moderninha, ou que fica, ó, eu estou indignado com o Lula. Eu entendi o que o Lula falou. O Lula fez um comentário, se mostrou indignado, depois ele fez a pitadinha corintiana. Como o Lula é um sujeito, que não é exatamente o cara mais brilhante, um cara mais eloquente, passou uma dubiedade, mas é o seguinte, fosse eu fazendo isso, se fosse o Kim fazendo isso, se fosse o Arthur fazendo isso, se fosse o Bolsonaro aqui fazendo isso, tava assim uma avalanche, nota oficial do sindicato das mulheres lésbicas de Guaxupé, todo esse chororô, né? Como o Lula não tem chororô, que o Lula é sempre o ato falho. Eu não ligo não, eu quero viver num país que, certas declarações, sabe, as pessoas não carregam nada, o Lula não vai bater em mulher, ele não tá incentivando ninguém a bater em mulher, entendeu? Foi só uma declaração ali, confusa dele, como muitas outras, ou que carregam ali elementos, vamos dizer, bastante primitivos ali, né, de um homem que compra uma agenda woke. O ponto é o seguinte, por que que o Lula é permitido? Por que que o Lula é permitido isso? Esse é o ponto, tá? Porque eu também não vou ficar comprando a sensibilidade woke. Ah, tô chocado, não tô chocado, eu não tô chocado, entendeu? Eu não vou ficar comprando essa sensibilidade, porque senão você tá colonizado pelo inimigo. Você comprou essa sensibilidade, o inimigo te colonizou, eu não tô colonizado pelo inimigo. Mas, mas, né, venhamos e convenhamos, né, temos que pegar aí, tô aguardando a nota oficial da Tabata Maral, chorando. Olha, muitas mulheres são agredidas diariamente por torcedores do Corinthians, e o Lula fez um comentário que não foi legal. Eu até entendo o que o Lula queria dizer, e eu acho que o presidente luta bastante pra que as mulheres sejam inseridas tanto no mercado de trabalho quanto em posições de poder. Tanto que eu tenho um projeto que coloca uma cota pra 30% de mulheres em empresas públicas e mistas. Isso é uma coisa muito importante pro meu mandato. E aí, o Lula, que eu com certeza imagino que ele apoia isso, ele tem que tomar cuidado, se não a extrema direita pode fazer uso desses cortes e espalhar calúnias que vão atrapalhar, inclusive, a luta das mulheres. Então, Lula, mais atenção, hein? Cadê esse vídeo? Cachorrinho caramelizado. Cadê o cachorrinho caramelizado? Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Obrigado.